Então, ó, dúvida do Adelta aí. Por que o pessoal de música e artes parece se radicalizar muito mais fácil pra esquerda e comunismo do que pra outras áreas de conhecimento? Por conta da doutrinação, né? Como não tem escola sem partido, doutrinação, é doutrinação comunista. Quando eu entrei na faculdade de música, por exemplo, o que as pessoas me perguntaram pelo primeiro momento, assim, foi Mano, sete esquerda, né? Isso, ah, beleza. Mas assim, isso acontece muito por conta do contato com a história da arte. A história da arte, ela tá muito embrincada na história de quem tem dinheiro. O que sobrevive na arte é aquilo que as pessoas que têm muito dinheiro colocam lá e tudo mais e fazem sobreviver. Tem vários outros compositores, por exemplo, que eu fui aprender e conhecer que nunca ia rolar numa sala São Paulo da vida e que também são foda, tal do século XIX, XVIII, XVII, enfim. E ambiente de música... Porque ambiente de música é ambiente de droga, exatamente. Mas o que eu penso em relação a isso é, não é tão verdade assim. Por quê? Porque quando eu entrei na universidade, lá na Unesp, no caso, tinha o movimento Unesp Livre já. E por mais que boa parte do campo se identificasse com questões de esquerda, nem todo mundo queria ir pro debate político mesmo e debater nas assembleias. E mais do que isso, como falei, existiam pessoas que eram contrários daquilo que a gente estava fazendo. E isso era a maior parte do campus. Especialmente a galera de música. A galera de música tem um pé muito forte ainda na direita, muito por conta do conservadorismo, da religião, de como isso entra em contato com as pessoas, a música entra em contato com as pessoas nesses ambientes. Ambientes não de droga, mas ambientes tipo igreja e tudo mais. Lá, por exemplo, na Unesp, tinham muitos alunos, muitas alunas evangélicos, evangélicas. Ou seja, uma galera lá não tinha nenhuma intenção de dialogar com a esquerda. Pelo contrário, olhava pra galera de esquerda como sendo um problema. Tá ligado? Então isso era uma parada bem comum, assim. Por isso que eu acho que isso não é uma verdade. Eu acho que isso não é uma verdade absoluta. Acho que não funciona assim, tá ligado? Galera vinda da CCB. Pode crer, pode crer. Tinha gente da CCB, da congregação. Tinha bastante gente da Assembleia de Deus. Essa tinha bastante. Então, conheci bastante gente que aprendeu música e igreja. Muita gente tem esse primeiro contato com música quando tá na religião, tá ligado? Não tem muito o que falar. É muito comum. E aí, por conta disso, a gente... Não sei se eu consigo dizer pra você, assim, saca? Que dá pra teorizar isso. Que dá pra gente colocar isso como uma regra, um padrão. Entende, Delta? Eu acho que não funciona assim. Eu acho que existem pessoas que vão estar mais alinhadas à esquerda. Vão ter pessoas que vão estar mais alinhadas à direita. Na música, em específico, eu vejo mais gente alinhada à direita do que à esquerda. E por isso também que esse negócio de escola sem partido, pra mim, nunca fez sentido. Porque pensando na faculdade que eu fiz, cara, não existe doutrinação. Pelo contrário. Tá ligado? E aí, como é que você vai lidar com progressismo? Pra falar de progressismo. Não tô nem falando de esquerda, comunismo, nem nada. A galera falando do ponto de vista progressista. Isso já é um desafio, assim. Eu me lembro, por exemplo, de discussões em que havia uma galera ali na discussão mais ligada à igreja e tudo mais, que não tinha nem virado a chave ainda. Do que é, na verdade, todo esse mecanismo que o capitalismo coloca na nossa frente. Opressor, destrutivo, patriarcal, hétero, cisgênero, tudo isso. A galera nem tem essa realidade na cabeça, assim. E o mais engraçado é, durante todo o tempo que eu fiquei na universidade, o pessoal não mudou de ideia. Ou seja, não rolou nenhuma doutrinação dentro da universidade, de fato, entende? Ninguém saiu de lá com uma outra cabeça. Seja de esquerda, seja de direito. O pessoal que entrou com cabeça reaça, saiu reaça. A galera que entrou com a cabeça mais de esquerda, saiu de esquerda. Tirando um caso ou outro ali, na maior parte dos casos, o que eu percebi foi isso. A galera que é reacionária e que está junto com o pessoal de exatas, eu entendo que esses movimentos sejam mais presentes. Então, na Poli, um movimento como o USP Livre, eu sei que ele vai ressoar muito mais, vai ter muito mais gente aderindo a movimentos reacionários, assim. É mais fácil. Enquanto na Fefelete, os caras vão ficar latindo, 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 e vai, sei lá, três pessoas, quatro, cinco, dez pessoas e tal. Eu percebo que, pelo menos pra galera que é da música, aí sim a galera tenta ser de extremo centro pra falar que não é nem de um lado nem de outro, tá ligado? Mas a galera de exatas eu via totalmente diferente, assim. A galera de exatas... A galera de exatas... E aí